Eu até tentei apertar o botão do semáforo para pedestres De nada adiantou, pois o sinal está mesmo é quebrado O semáforo fica na estação Xambeuá, da avenida Teotônio Segurado Na altura da antiga 602 Sul E tem causado transtorno há vários meses No mínimo o que eu reparo foi uns 4 meses, no mínimo eu acho Se não for para mais A Carliane passa todos os dias pelo local Ela fica indignada com a situação Os veículos passam em alta velocidade E os pedestres precisam esperar um bom tempo Até conseguir atravessar Eles tentam atravessar e os carros não param Simplesmente eles não param Ou a pessoa tem que colocar o pé e passar por uma situação de risco Ou ela tem que esperar a boa vontade de um parar Além do risco para os pedestres A Carliane lembra ainda que o sinal quebrado também gera risco de acidentes entre os veículos Pois o trecho é bem movimentado Fico com medo de acontecer qualquer acidente, qualquer hora Porque pode ser que alguém esteja distraído E não veja como o sinal não está funcionando Agora eu quero mostrar na prática como é a realidade De quem precisa atravessar esse trecho da Teotônio Segurado O fluxo de veículos é grande por aqui E como o sinal está quebrado Os pedestres precisam esperar a boa vontade dos motoristas De parar Mas por aqui Mesmo a gente dando sinal Ninguém respeita Eu já tentei atravessar Sem estar identificado como um repórter E agora mesmo com a presença da câmera, do microfone Ninguém se intimida Ninguém para Para respeitar os pedestres Poderem fazer a travessia desse trecho E aí todo mundo tem que ficar aqui Aguardando os veículos passarem Para que a gente enfim Possa poder fazer a travessia E quando estamos na faixa É sempre com o olhar atento Já que não existe sinal para que os veículos parem E muitos já não respeitam mesmo a faixa de pedestre Tem que ficar atento Para que não corra risco de vida Essa é a realidade De quem precisa atravessar Esse trecho da Avenida Teotônio Segurado Principalmente dos usuários do transporte coletivo Que precisam atravessar De uma estação a outra Aqui da XAMBOA A dificuldade para atravessar É enfrentada cotidianamente Pela dona Maria Helena Que se sente insegura para atravessar E com razão Aqui podemos ver Que mesmo após alguns veículos pararem Outro ainda avança a faixa Enquanto a idosa atravessa A dificuldade para a gente passar é grande Os carros toda hora Tem vezes que fechado Os carros ainda não respeitam Imagino sem estar fechado Para a gente passar Quantas vezes a gente dá sinal para passar E ele não para Passa com tudo E a gente fica com medo A gente anda inseguro A insegurança é muito grande para a população A dificuldade na travessia é em dobro Pois o semáforo não funciona Em nenhum dos sentidos da Teotônio Segurado Algumas pessoas relataram à nossa equipe Que nos horários de pico É praticamente impossível Atravessar por aqui Isso aí deveria ter Já sido Consertado já Porque a população precisa Usar isso daí E pagar os impostos, né?